Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eble, mas hoje é o Eble sozinho, né mano? E olha ali, olha, tem um Enderman, tem um boneco de neve, né? Gaguejei aqui. E olha lá, e hoje gente, a gente vai tá na corrida de TNT. É, tipo, os blocos vão caindo e você não pode cair, né? Você não pode cair até chegar na água. Se não, você vai morrer. Lógico, né? Tá, eu vou tentar sobreviver aqui. Nossa, eu vi um carinha caindo ali. Nossa, aquele estilo tá bom, hein? Ele tá melhor do que eu. Mas eu quero vencer, mano, eu quero vencer, eu quero ser o melhor de todos. E vou ser reconhecido como o melhor. Nossa, tem um Creeper de lava com um terno. Que viagem é essa, véi? Tá, vamos lá. Não, não, não. Tá. Nossa senhora, eu quase caí. Meu Deus do céu, eu tô quase caindo aqui. Socorro, 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 socorro. Não, não, não. Não, não. Please. Nossa, agora foi... Agora foi bom, hein, gente? Agora foi bom demais. Tá, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu acho que eu sou o único que tava na frente. Ou estava na frente. Gente, eu acho que eu tô ganhando. Acho que eu tô ganhando, só tem eu e mais um... Aquele cara de Creeper lá. Vamos lá que eu vou vencer, gente. Vamos lá que eu vou vencer, que eu tô louco pra vencer, mano. E você já era, Creeper. Sai daqui, Creeper. Sai daqui, Creeper, que eu já venci esse jogo. Sai, 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 que eu já venci. Eu venci, gente! Eu venci, nossa, caraca! Eu venci! Eu venci, velho! Nossa, muito top, muito top, muito top. Olha, tem um na skin de galinha e um de Among Us. Mas só isso. Então, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.